Boa tarde a todo mundo aí, boa tarde para todos que me acompanham, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo nosso aqui ao vivo, a mais um encontro. Hoje o assunto é muito importante, hoje eu vou estar falando sobre cereais para diabéticos. Quais são os melhores cereais? Quais são os intermediários? Quais são os melhores para quem é diabético manter a glicemia mais baixa, controlar a diabetes e, claro, diminuir a medicação que você toma, tá bom? Seja muito bem-vindo, o pessoal já chegando aqui no Face, YouTube, Instagram. Boa tarde para vocês, meu povo. Estou tomando meu cafezinho aqui enquanto o pessoal chega, para a gente começar logo. Olá, Ney Justino, Fernanda Maria de Portugal, tudo bem? Walter Disney de Porto Alegre, Eunice Franca fala de Londres, Maria Ângela fala de Itabu na Bahia e Simone Alves, tudo bem? Natália Pionte, Suzana Carla, só lembrando o pessoal do Facebook aqui, hoje eu estou com um consultor, como tem muito mais gente no Facebook, gente, quem quiser até me acompanhar por lá, depois, né? Porque lá no Facebook fica mais fácil o consultor dos meus produtos, quem tiver interesse, né? Conhecer a linha de suplementação, vou falar mais tarde sobre isso, depois da live. e também o curso Diabetes Controlada, ele vai estar lá para ajudar vocês, tá bom? É Ramon o nome dele, é o meu consultor aí, treinado por mim de saúde e bem-estar, beleza? Ele vai ajudar vocês e isso é muito bom, né? Vocês vão ter aí esse suporte do nosso amigo aí, o Ramon, tá bom? Então, para o pessoal do Face, temos já 240 pessoas no Facebook, aqui no YouTube nós temos 78, 40 pessoas no Instagram, estamos chegando, Suzana de Aracaju, qual cidade que vocês falam? Simone Alves, por enquanto ainda não atendo fora do Brasil, quem sabe no futuro, né? É muito complicado ainda, mas é um desejo que eu tenho também de poder atender os meus amigos aí, né? Que estão fora do Brasil. A Carla Pedra de Magé, a Marlene Santos aqui, ó, Ramon, fazendo um elogio para você, muito educado. Ramon é um menino bom demais, né? Pessoa muito preparada aí para atender vocês com muito carinho, viu? Você recebeu um elogio aqui no YouTube, Ramon. A Tota de Paulo Afonso, Lourdes Nipomuceno, Bruno de Campinas, São Paulo, seja bem-vindo, Bruno. Angelita de Acreúna, Goiás, olha que legal. Começa a Acreúna. Jocelane de Ernestina, Rio Grande do Sul, Fernanda Porto, Helena Bueno de Batatai, São Paulo, Lucimar do Goiânia, Goiás, Jornan de Rio de Janeiro, Magé, Noemi, Cláudia Basso, oficial do Rio também, Marisete de Cairu, Bahia, Tudo Bom Fátima, Flavinha Nunes, Gabi de Pernambuco, Ana Maria de Barra de São Francisco, Vera Lúcia de Montes Claros, Minas Gerais, legal, a Branca Cardoso aqui postando o almoço. Gente, já já vou falar dos principais cereais, vou fazer uma lista aqui, vamos bater um papo bem prático sobre o que vocês têm que tomar cuidado, o que é mais tranquilo. Eu vou falar umas coisas muito importantes sobre cereais. O cereal costuma ser, os cereais em geral, costumam ser um grande problema pra diabético, porque o diabético não sabe a quantidade que pode comer. Eu quero ensinar vocês a testar e entender quais que são os mais seguros e quais são os mais perigosos. Ok? Patrícia do Mato Grosso, Luciana Silveira, temos já 400 pessoas no Facebook. Quem tá aqui no Facebook, agora, por favor, compartilha essa live. É muito importante você compartilhar a live. Por quê? Porque quando você compartilha, você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar a saúde pra outras pessoas, outras pessoas vão ter acesso a essa live. Então, faça isso agora. Eu vou ficar de olho aqui. Deixa eu entrar aqui no Facebook. Olha quantas pessoas estão compartilhando. Eu vou ficar aqui tomando vocês pra ajudar outras pessoas. Temos 400 pessoas. Dá pra gente ter 800. Quanto teve 900 pessoas aqui na live? Dá pra gente dobrar essa audiência aqui se cada um de vocês compartilhar. Tá bom? Ó, 415, vai só subindo. O pessoal vai compartilhando. Marlete Silveira compartilhou. Obrigado. Leila Mari. Vamos compartilhar aí. Roberto Ferreira, Nilópolis, Rio de Janeiro. Se você gosta do meu trabalho, se você acha que esse trabalho pode ajudar outras pessoas, compartilhe na sua linha do tempo aqui no Facebook. Quem tá aqui no Instagram, curta aqui. Quem tá aqui no YouTube, compartilhe também, tá bom? Vamos espalhar a saúde juntos aí. Yasmin de Natal, Marlene Santos, Guilherme Elias, Antônia Fernandes, de Assu, Denise Durand, do Espírito Santo, né? Maria Ângela, Antônia Eustáquia, de Guaianes, Minas Gerais. Coisa boa. Guilmar Bonifácio já compartilhou. Maria Azevedo, Francisca Costa, legal. Vamos chegando, gente. Já estamos com quase 500 pessoas no Face, 58 aqui no Instagram. E 78 no YouTube. Ok? Tá bom? Fernanda Maria compartilhou também. Deixa eu ver quantos que compartilharam aqui. peraí, agora eu vou saber. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a live já já, tá? A Gil de onde já compartilhou. A Lu Pereira quer saber como é que faz a parte do treinamento de diabetes controlada. Muito fácil, é só clicar em diabetescontrolada.com.br. Vou falar com o Ramon aqui. O Ramon vai deixar o link aqui depois dos suplementos. e também o treinamento de diabetes controlada, viu? Vai atender vocês aí individualmente. Já tem aqui, gente, o pessoal pedindo aqui no... Gente, no YouTube é mais fácil atender vocês. Quem quiser participar do programa de diabetes controlada, quem quiser conhecer melhor a suplementação, viu? Eu tenho um consultor lá, não tem como estar nas três redes ao mesmo tempo, mas lá é mais fácil atender. Combinado? Então tá, combinado. Quantos compartilhamentos aqui? 190? Tô gostando de ver, tá melhor do que ontem, hein? Temos 457 pessoas e 190. Eu vou começar a live agora. Daqui a pouquinho eu vou pedir pra vocês... Quem não compartilhou, compartilhar. Tá bom? Maria Brasil, Silvana Pereira, Patrícia Rodrigues compartilhou também. Aí sim, gente, aí vocês me ajudam demais. Luzia Guedes também. Socorro Cazuza, tá chamando aí o Charles Mendeiros. Um abraço aí pra vocês. Vamos lá então, gente. Vem comigo. Cereais pra diabéticos. Pensem num assunto problemático. Como se diz aqui no Nordeste, aqui no Ceará, num bucho. Pensem num bucho. Pensem num problema sério, nesse sentido, né? Que são os cereais pra diabéticos. Porque a maioria dos cereais tem muito açúcar, gente. E aí, o que que acontece? O diabético acaba sofrendo com isso e também por muita desinformação, né? Muita informação errada pra diabéticos. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu quero responder essa pergunta. Cereal é bom pra diabéticos? Resposta. No geral, não. Mas, se você aprender a testar, você pode descobrir a quantidade que pode ser segura. Mas, a maioria dos cereais, integrais ou não, tribo, milho, arroz, são tapioca, que na verdade é um tubérculo, né? Vem da mandioca. Não é cereal. Então, vamos falar aqui do tribo. Vamos falar do milho. A própria aveia tem muito açúcar. Tem muito açúcar. E pra quem já tá com o corpo inflamado, presta atenção nisso, gente. Pra quem já tá com o organismo inflamado, pra quem tem resistência à insulina, os cereais vão acabar tendo muito mais problema do que solução pra quem é diabético. Por conta da quantidade de açúcar. Mas existem cereais saudáveis? Calma que existe. Eu vou falar de alguns daqui a pouquinho. Vou falar também das leguminosas. Eu tava pensando em falar das leguminosas em outra live. Da turma aí do feijão, da turma da lentilha. Mas eu vou falar um pouquinho, depois a gente faz uma live só sobre elas. Eu vou incluir elas nos cereais. Tem muita gente que mistura cereal com leguminosa. Coloca no mesmo grupo. Mas cereal mesmo, se a gente for pensar, deixa eu botar uma lista aqui. Olha só. Arroz, aveia, centeiro, cevada, milho, soro, tribo. Esses são os cereais. Esses são os cereais mais comuns, mais usados no Brasil. O trigo é o campeão, junto com o arroz, junto com a aveia. Agora, a gente tem os grãos ancestrais. Quais são os grãos ancestrais? O amaranto e a quiloa. São mais caros, mas são muito mais saudáveis, porque tem muito menos carboidrato. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre os cereais é a importância de testar, fazer o teste. É muito importante saber testar os cereais. Porque uma quantidade pode ser que você pode, uma quantidade maior pode ser que você não possa. vai depender do nível de resistência à insulina. Vamos começar pelo primeiro cereal. Primeiro cereal de todos. Que é o mais perigoso pra quem é diabético. É o trigo. O trigo é um problemão pra diabético. Problemão. Aí, antes que você falar, então não posso comer nada, doutor Rocha, porque tudo faz mal, eu vou morrer de fome. Não se vitinize. Seja responsável pela sua saúde e seja grato pela saúde que você tem, pela possibilidade que você tem de melhorar a sua saúde dentro da alimentação inteligente. Para de reclamar, porque não adianta. Realmente, quem é diabético tem que restringir carboidrato, sim. E dá pra ter uma saúde muito boa. Ao invés de falar que não existe comida que pode. Tem muitas opções. E eu vou mostrar pra vocês que tem até cereais que são saudáveis pra quem é diabético. Não vou falar já já neles. Mas a maioria são problemas. A maioria é problemática. Então não vem com vitimização. Ah, eu não posso nada. Não tem essa, gente. Eu conheço mulheres, senhoras, até de 85 anos. Tem missionário trabalhando na África agora que adotou a alimentação inteligente que estava numa cama e que hoje trabalha em quatro países lá com 80 anos de idade. Gente, vamos ser mais gratos porque a alimentação existe, sim. Só que você tem que estudar e saber fazer as escolhas saudáveis. Combinado? Então, não vale a vitimização aqui, gente. A gente tem que ter educação e escolher as coisas certas. Que dá tudo certo. Ok? Antes de falar, então, no trigo, que é o pior de todos, deixa eu pedir mais uma vez pra quem tá aqui no Facebook compartilhar essa live. Cristiane Aragão, Marlene Correia, Ruth Narciso, Roberto Ferreira, tem que testar. Eu tenho que testar a quantidade aí de tapioca. Fazer uma live só sobre os derivados da mandioca. Outro dia aí. Mas tem que testar, gente. Não adianta. No geral, são 60% de carboidrato. Então, ao invés de ficar reclamando, ah, eu não posso nada, então eu vou morrer de fome. Não, não é isso. É saber fazer as escolhas certas. Já compartilharam aí no Facebook, meu povo? Deixa eu ver quantos compartilhamentos a gente tem aqui. Vamos lá. Vamos lá, no Facebook aqui. 640 pessoas, gente. O Facebook tá dando show na audiência aqui, hein? Coisa linda. O Ramon Corrêa, gente, colocou um link aqui. Ele é meu consultor, tá? Então, quem tiver, quem quiser aí ajuda aí pra saber mais. Ele já tá aqui já. Gente, nós temos dos 300 compartilhamentos aqui no Facebook. 640 pessoas. Cabe mais. Tem 350 pessoas aqui a mais. Vamos falar sobre o trigo, então? Bom, o pior cereal pra saúde do diabético é o trigo. Não tem pior. Por quê? Porque é o que tem mais açúcar, gente. O trigo tem aí uns 80% de açúcar. Talvez mais. O trigo, seja integral, seja normal, seja farinha de trigo enriquecida com vitaminas, é problema. É um problemão. Seja o trigo presente no macarrão integral, torradinha integral, barra de cereal, biscoitinhos integrais, o fato de ser integral não vai tirar o açúcar dele. Ou seja, se vocês conseguirem reduzir o trigo na vida de vocês e também diminuir a quantidade de arroz, o trigo tem que cortar, gente. O arroz ainda dá pra testar uma quantidade ali, que seja uma colher ou um, talvez até mais. Tem gente que não pode nenhuma. Mas o fato de você não poder hoje não significa que amanhã você não possa. Talvez amanhã você possa. Talvez amanhã você consiga. Oi, dona Dina, tudo bem? Boa tarde, querido. Então, o mais importante é a gente aprender a testar. Por exemplo, a Ana Maria fez um teste aqui com pão de queijo. Você pode testar com pão de queijo, pode testar arroz, pode testar qualquer alimento. Ela fez um teste e viu o que dá pra comer. Você pode até aumentar essa quantidade aí, Ana Maria. E testar de novo. Então, cada corpo é único. Cada organismo tem um nível de resistência à insulina diferente. então quando a gente fala do trigo é difícil negociar com quantidade de trigo porque tem açúcar demais. Já o arroz já dá pra pensar em uma quantidade. Dá pra gente testar, viu? Fazer um teste, tá bom? É sempre possível testar. E isso que eu quero que vocês aprendam. Isso aqui é a mesma coisa, gente, de as pessoas, tem gente que quer o peixe pronto e tem gente que quer aprender a pescar. Eu quero ensinar você que é diabético a pescar. Eu quero te ensinar como é que você ajeita a varinha, como é que você joga lá no rio, como é que você puxa o peixe. Por quê? Eu quero te ensinar a ter conhecimento pra escolher as coisas certas. Não adianta só falar isso pode, isso não pode, isso pode, isso não resolve. Você tem que aprender a testar, você tem que aprender a estudar, você tem que aprender os grupos de alimentos porque todo mundo pode aprender. Temos 700 pessoas aqui no Facebook. Coisa linda, coisa boa. O pessoal só chegando, né? O Ramon tá aí pra ajudar vocês aqui no Facebook, viu, gente? Só lembrando, relembrando aqui, o pessoal no YouTube, vamos lá. Eu falei sobre o trigo, eu falei sobre o arroz, né? Ok. Vamos falar agora sobre a aveia, né? Aveia. Ah, falando sobre o trigo ainda, tem o tabule e tem também o kiwi. Cuidado, viu? Cuidado. E tem um tipo de trigo que é bem diferente desse trigo agressivo aí, que é o trigo sarraceno, é bem diferente. Você pode testar o trigo sarraceno, ele é quase igual ao arroz da quantidade de açúcar. Talvez tenha até menos, mas é um trigo mais difícil de encontrar. O trigo, na forma geral, é extremamente agressivo, seja no kiwi, seja no tabule, seja no pão integral, seja no macarrão, tá bom? Não dá pra negociar muito com o trigo não, meu povo. Mas, o arroz, o milho e a aveia, já dá pra gente testar. Porque, tanto o arroz, tanto o milho, quanto a aveia, tem mais ou menos 60% de carboidrato. Ou seja, mais da metade do arroz que você come é açúcar. Mais da metade é aveia. Mais da metade, 60%, do milho, tem açúcar. Então, é importante você estar com a diabetes muito controladinha pra poder testar a quantidade que você pode. Faz sentido, gente? Aprender a testar os alimentos. Aprender a testar. O trigo sarraceno pode ser testado, viu, Rosa? Tem muita gente que você dá bem com o trigo sarraceno. Apesar de ser mais difícil, apesar de ser mais caro. Tá bom? E não o trigo anão. O trigo anão é que é isso da indústria. Que é o mais produtivo. O negócio da indústria é vender, gente. Não é... Ninguém tá preocupado com a saúde. Farmacêutica tá tentando empurrar remédio e a indústria quer vender os alimentos. Toda indústria, né? Quer vender muito. Não importa o impacto que você vai ter na sua saúde. Por isso que é tão importante estudar, né? Pra entender o que é bom, o que é ruim. Então, gente, lista de alimentos. Trigo, problemão. Milho, arroz e aveia. Dá pra testar, viu? Agora, quais são os melhores? Quais são os melhores cereais pra diabético? O melhor de todos chama-se quinoa. Infelizmente, os melhores são os mais caros, né? Dois. Quinoa e amaranto. São os chamados cereais ancestrais. A quinoa e o amaranto tem uma quantidade pequena, menor, muito menor de carboidrato. Muito, é... Muito menor de carboidrato e muito maior de proteínas e sais minerais e fibra. E o amaranto e quinoa são os dois cereais melhores pra diabéticos. e eu vou deixar, gente, pra falar das leguminosas, feijão, fava, ervilha, amendoim, em outra live. Vamos falar só dos cereais mesmo. O que é cereal? Trigo é cereal? É. Aveia, centeio, cevada, milho, sorgo, tá? Arroz. Esses são os cereais mais usados no Brasil. Viu? E os grãos ancestrais são os melhores. O amaranto. Alguém já comeu o amaranto aqui? Eu nunca comi. E a quinoa eu já comi. E a quinoa... Quinoa... Quinoa é excelente. Quinoa é o melhor substituto pro arroz pra quem é diabético. Entendeu? Quer dizer que não pode comer arroz? Eu não falei isso. Eu falei que a quantidade você tem que testar. Porque, às vezes, uma colher já vai ser problema na Maria. Duas no João já não vai ser. Uma na Maria já vai ser. Tá entendendo? Cada corpo é único. Então, é importante fazer o teste e testar a quantidade. Então, qual que é o pior dos cereais de todos? Como vocês aprenderam? Qual que é o cereal que não dá pra negociar? Esse é veneno. A questão não é saber o que pode e o que não pode. A questão é saber a quantidade que o seu corpo pode. Você vai só saber disso aí e testamos. Grão de brinco não é cereal, sabe? Grão de brinco é leguminosa. Eu vou falar em outra live, tá? Lentilha, feijão. Giane Vidal, trigo. Valeu, Giane. Parabéns. Trigo, Claudenice. Adriana Cândido, trigo. Trigo, a gente não negocia com trigo, não, gente. Quem é diabético tem que fugir do trigo, tá? Bom, a soja é considerada uma leguminosa. Eu vou falar sobre ela em outra live. Eu? Então, vocês entenderam que o pior cereal é o trigo, mas que os outros, você tem que tomar muito cuidado. Pode acabar com essa saúde se você errar a quantidade. O milho, a cevada, a própria aveia, né? O milho, né, tem os cubos. Tem que tomar cuidado. A Tássia Dantas tá perguntando aqui. Alguém que é diagnosticado com diabetes pode passar na UTI? Pode. Se você focar na alimentação certa, conseguir ficar abaixo de 5.7. Mas é só na alimentação inteligente que você pode falar que você reverteu diabetes. Fora dela, diabetes vai voltar. Porque o excesso de carboidrato é o principal fator. Viu? Valkyria, você tem razão. Não é fácil tirar o trigo. A farinha de trigo, se vocês conseguirem tirar da vida de vocês, eu já dou os parabéns. Porque ela é a pior de todas. Viu? É a pior de todas. Viu? Não tem nem o que ver. É isso, gente, que eu tinha pra falar aqui nessa lista de cereais. Ficou claro aí? Vocês entenderam? Que tem que testar a maioria. Que o trigo você tem que evitar. E que os dois mais seguros é a quinoa e o amaranto. Tá bom? É isso. Estamos aqui com o 22. Agora vou interagir um pouco com o pessoal. Vamos lá. Quantos compartilharam aqui no Face, meu povo? Temos 800 pessoas aqui no Face. Sabe que coisa linda, que coisa boa. Muita gente. Muita gente. Então, vamos ver se vocês entenderam. Quais que são os cereais mais seguros pra diabéticos? Quinoa e amaranto. São raros? São caros? São. Qual que é o pior? Trigo? Quais que tem que testar que pode ser ruim se você errar a quantidade? Você tem que evitar quando você tá revertendo, quando você tá cuidando da diabetes. milho, né? Aveia. Não é isso? Legal. Tivemos 413 compartilhamentos aqui. É muita coisa pra falar, né? Tem que estar perguntando sobre alimentação inteligente aqui. Não tem como falar de tudo numa live só. Se eu for falar de tudo aqui, a gente se perde. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que os cereais são, olha, o grande problema pra diabéticos. O grande problema. Quinoa e amaranto, Josiana, esses dois são os mais seguros pra diabéticos. Mesmo isso, você não pode comer a quantidade exagerada. Você tem que testar, mas é bem mais tranquilo. Tá bom? Tá certo? Por que aveia? Aveia tem 60% de açúcar. Por isso. Aveia, milho, tem 60%. Entende que a quantidade... Arroz tem por aí também. Viu? Farelo também tem muito. Farelo de aveia tem quase a mesma quantidade de carboidrato de que a própria aveia. Entendeu? Aveia não é bom. Aveia tem que ser... Aveia pode ser até um vilão se você errar. Muito bom, gente. Tô muito feliz aqui com a audiência, com a quantidade de pessoas. Pois é, Regina. Infelizmente, a aveia não ajuda muito, não. Bom, um alimento que tem 60% de açúcar não pode ajudar muito quem é diabético, não é verdade? Né? Tem que tomar cuidado. De Olinda, Portugal, um abraço aí pra você. Gente, deixa eu mostrar um pouquinho aqui o Vita Q10, mostrar os dois suplementos da minha marca. Comandante Fabiano, como é que tá? Tudo bom? Boa tarde. Deixa eu mostrar aqui. Os dois suplementos da marca Dr. Rocha, que eu uso todos os dias, na verdade são três, tem o ômega 3 também. Mas pra quem quer ter mais energia, pra quem é diabético, quer mais disposição, quer reforre os níveis de coenzima Q10, é o Vita Q10. Quem toma Vita Q10 aqui? Hein? Vita Q10, quem é que toma? Fala pra mim, eu tomo dois por dia. Quem é diabético, deve tomar. Quem não é, também, porque o nosso corpo vai diminuindo a produção disso aqui. Aqui tem vitamina C, tem vitamina E também, é um polivitamina, além de ser uma fonte de coenzima Q10, que é essencial pra energia do nosso corpo. A Dona Rosa, a Dona Rosa, a Dona Rosa, eu tomo aqui, né? Que legal, a Dona Rosa. Quem é que toma aqui no YouTube? A Marlene tá perguntando como é que adquire o Vita Q10. Já já eu falo como é que adquire, viu? E o Multicaos também é um suplemento muito importante, gente. Eu uso ele à noite pra dormir, porque tem magnésio, tem cálcio, tem vitamina D, essencial pra quem é diabético, pra quem não é também, pra quem quer cocriar a saúde. A gente não para a suplementação, a suplementação é pra vida e não é medicamento. Porque o nosso corpo precisa e ele é essencial. Tá bom? Marlene Santos, falou do Vita Q10, que legal. É um milagre em minha vida, bacana, né? Tá sentindo mais energia. Maria Rosa também toma, né, Maria Rosa? Um abraço aí. É muito importante, gente. Analista também toma, coisa boa. A dona Diná também, né, dona Diná? É isso aí, gente. Pessoal, aqui o pessoal aqui no Facebook, eu vou encerrar a live aqui no Instagram e no YouTube. Tá bom? Vou continuar mais um pouquinho lá no Face, pra conversar com quem tiver interesse aí no programa Diabetes Controlado ou no Vita Q10. Tá bom? Quem quiser adquirir o Vita Q10 é muito fácil. É só colocar aí VitaQ10.com.br assistir o vídeo do dia no YouTube que tem lá um link também na descrição. Qual que é o vídeo do dia no YouTube, gente? Presunto ou apresuntado pra diabético? É bom? Pode? Não pode? É? Olha só que tema legal. Quem tá aqui no Instagram, quem tá no Facebook, quem tiver no Facebook, meu consultor tá aqui pra te atender agora, tá? Ramon, gente, vocês podem clicar no link aí que o Ramon vai colocar. Pode botar Ramon aí pra ajudar o pessoal que tá interessado em conhecer o curso Diabetes Controlada e a minha linha de suplementação. Tá certo? Qualquer pessoa pode tomar, deve tomar. Entendeu? E o YouTube vídeo do dia presunto ou apresuntado pra diabético? Já assistiram, meu povo? Quero que vocês assistam esse vídeo. Lá também tem um link na descrição. Direto ao ponto. Olha aqui. Direto ao ponto. Qual que é mais saudável pra diabético? Presunto ou apresuntado? Você sabe qual que é mais saudável pra diabético? Presunto ou apresuntado? Eu respondo isso lá no Facebook. Ok. Legal. Já tem quase 12 mil visualizações. Fechando aqui no Instagram. Até amanhã. Fechando aqui no YouTube. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E aí